Hello, voltei, cheguei voltando, chacoalhando a zorra toda Vocês viram a parte da manhã do meu dia, né? Terça-feira Agora vocês vão ver a tarde, tá? Eu vou lavar aquele tiquinho de roupa ali, ó Parece que é muita, né? Mas não é não, é porque tem um edredom lá dentro Vou separar toda a roupa primeiro Eu já comecei aqui, aí eu falei, ah, eu vou vlogar Roupa de cama Roupas em tons pastéis, branco Vamos separar lá, separar tudo separadinho Vamos acelerar Ah não, não vou esquecer não Você gosta de vídeo de rotina? Que você fala, que eu te animo, que você tava com preguiça Que você criou vergonha e levantou e foi agir? Mete o dedo no joinha Você detesta vídeo de rotina? Você não gosta de serviço de casa? Você acha que isso é perda de tempo? Mete o dedo negativo, só não deixa avaliar o vídeo Bora, partiu Terminando de separar Tá vendo, ó, a coberta Aí, o que que eu faço? A máquina vai lavando Eu nem considero isso aqui trabalho, gente Porque não sou eu que lavo, é a máquina O meu trabalho é só separar e depois tirar da lavadora Pôr na secadora No inverno, no verão, é mais fácil Porque tem coisas que eu ponho pra secar lá fora, sabe? No solzinho natural Mas no inverno não adianta É secadora E, ó, tô separando por cores, ó A minha máquina, ela pega 11 quilos Acho que é isso mesmo Muita roupa de cama Hoje foi dia de trocar a roupa de cama Aí, não tem pra onde correr Depois aqui, ó Pode lavar junto com as cobertas Mas eu vou deixando assim Acabar de separar aqui Pronto, separei tudo Aí a minha estratégia é a seguinte Eu começo pelo grande O que que é grande? Coberta Toalhas Lençóis Fronhas Depois que isso tudo tá lavado Aí eu vou Pras roupas menores E eu vou Dando Aqui eu dei uma separada Básica Mas, por exemplo, ó O preto ali, ó Eu junto o preto com jeans Aquilo ali é muito pra máquina Ela não lava direito Ela só vai molhar a roupa E não vai lavar Aí eu vou Redividindo Reseparando, sabe? E sempre sobra alguma coisa O que que acontece Pra ter esse monte de roupa aqui? Por que que acontece Esse fenômeno Fenônimo Aqui? Quando eles arrumam os quartos deles Por isso que eu prefiro Arrumar os quartos deles Porque, ó A Luana deu faxina no quarto dela Duas vezes Essas duas últimas semanas É o que acontece Né? Por isso que eu prefiro fazer Porque é pro meu próprio bem É pro meu próprio bem Bom Segue o vlog Ó Agora eu vou guardar Tá? Eu vou guardar Tudo que já está passado aqui Antes que comece a bagunçar Ó Já tá começando a bagunçar Se eu não guardar Meu amor Daqui a pouco Isso aqui tá tudo revirado Bora lá guardar Chega meu armário Tá vazio De tanta coisa que tem Pra guardar Eu vou começar aqui pelos lençóis Ó Que fica aqui embaixo Aqui no corredor Gente, é difícil de gravar Tá vendo? Ó A luz já apagou Complicado Ó Tudo que era de cozinha Tá guardado Ó Pano de prato Paninho de limpeza Guardanato Tipo tecido Forro de mesa É Passeio de mesa Luva Tudo que era de cozinha E lençol Os lençóis Ficam aqui É guardado Agora vamos buscar os de banho Fico tipo Chapeuzinho vermelho Com a cestinha Eu sou pequenininha Mas no final Tudo dá certo Rapadura é doce Mas não é mole Não Tá Falar é fácil Difícil é fazer Né gente É muito grande A minha casa São onze cômodos Muita gente Muita gente bagunceira É um monte pra bagunçar E só uma pra arrumar E é igual falei lá na frente Eu nem faço questão Que eles arrumem Porque Eles arrumando Só acontece uma coisa Triplica meu trabalho Tá Do jeito que eles fazem Do jeito que eles fazem Pra mim não é Nenhuma vantagem A ajuda deles Tem gente que fala assim Cacau ensina Quando eu leio isso Cacau ensina Eu fico pensando Gente Mas será que a pessoa Acha mesmo Que eu não ensino Claro que eu ensino Mas as pessoas Só aprendem O que lhes convém Amor Comigo não foi diferente Eu só aprendi na vida O que Me foi conveniente Né Eu amo cuidar Eu prefiro cuidar Sozinha Que me dá menos trabalho Eu já guardei Os edredons Ali em cima As toalhas Já estão todas aqui Como sempre Vamos buscar mais Segura a labirintite aí Ó Já deu uma desafogada Aqui ó Porque Precisa de espaço Né Pra entrar O que vai ser lavar agora Roupa de cama Fronhas Redredon Agora eu vou guardar As roupas Nem toda roupa Que tá aqui É guardada Tá Porque tem roupa Aqui que é pra quem quer Que que é isso Cacau Pra quem quer Pra quem quer Roupa que a gente Não quer mais Fica guardadinha ali ó Pra quem quer Quem quiser Chega e pega De vez em quando Aparece alguém né Que quer Aí quando eu vejo Que tá demorando muito Aparecer alguém que quer Eu tiro tudo Dobro dobradinho Ponho dentro da sacola Fica ali no Keller Esperando quem quer E se demorar muito Aparecer quem quer Eu levo pro container Aqui tem mais ó Pano de prato e tal Eu vou levar lá Nem vou mostrar Vocês já viram Agora que eu comprei Bastante camiseta Pro Pedro Bastante não né Eu comprei Acho que 5 ou 6 Eu vou poder Descartar mais Algumas camisetas Que eu tava segurando Até chegar As camisetas Que eu comprei Da tal da Shen Que nunca chega É Porque já tá muito justinha Né Já tá Já tá feio Aí eu vou descartar Mais algumas Ó Tem um monte aqui Aqui tem roupas Da Luana Que eu tenho que tomar cuidado Porque se eu pôr no quarto dela Volta pra lavar de novo Sem ser usada Tá vendo aqui ó São camisetas Do Pedro Que já Não vai dar mais Tá muito justinha Já vou tirando Tudo que eu vejo Que tá muito esgaçado Descosturado Furado Já vou jogando no lixo Tá vendo aqui ó Olha aí Esgaçado Se eu não jogar no lixo Ela continua usando Quem ama cuida né gente Eu preciso cuidar Separei toda a minha roupa Vamos lá no meu quarto Vamos lá É guardar Nessas cômodas aqui gente Eu tenho mais a roupa De ficar em casa Aqui tem calça Pro lobo Tudo de bater em casa Aqui tem pijama de De verão Shortinho e tal Aqui tem pijama mais quente Pro inverno E lá embaixo ó É um porta treco Ali tem de tudo Tem pijama de cocô Tem pijama de panda Tem tudo que vocês imaginarem aqui Essa gaveta Ela é estragada E aqui também É a gaveta de roupa De ficar em casa Deixa eu dar um jeito Sobrou um pijama Aqui pra trás Que eu mais gosto Que também é cru Que ele deu Olha aqui ó Minha gaveta tá revirada Deixa eu consertar isso aqui Que não adianta né Pra arrumar Tem que arrumar tudo Deixa eu só tirar aqui Rapidinho e rapidão Ó já guardei as camisetas Novas lavadas Essa aqui eu não quero Agora eu tô separando roupas Que não é pra tá aqui Mas que tá Porque na hora da preguiça né Você vai trocando de roupa E vai guardando por aqui mesmo Mas não Aqui são Essas gavetas aqui São de roupas de bater De usar em casa mesmo Sabe? Tá tudo separadinho ó Camiseta sem manga Igual essa aqui Ó tá vendo ó Tá passadinho Mas de tanto ficar lá na lavanderia Acaba amassando Isso aqui é roupa de ficar em casa ó Aí tem a gavetinha aqui Separadinha Aí as blusinhas mais arrumadinhas Eu separo das camisetas Tá vendo? Tem uma blusinha mais arrumadinha Isso aqui não é pra tá aqui Isso aqui é do closet Que é a roupa mais arrumadinha De sair Ó esse short meu Que a Luana usou Eu detesto esse short É outro também Que vai sair daqui Ó já saiu Uma muda de roupa Até combina Dá até pra fazer um look Ó esse aqui são shorts De bater De ficar em casa Essa é calça de bater Enfim Tudo de bater ó Tudo de dia a dia Que fica nessas Nessas duas cômodas aqui Já volto Ó Essa gaveta aqui É de roupa de esporte Roupa de malhar Roupa de andar Caminhar Correr E aí Eu pego um cantinho dela Já que eu não tenho muita roupa de esporte E ó Tá tudo bagunçado também Vou tirar Que a Luana gosta de vestir esses shorts Ela gosta de malhar em casa E aí ela faz uma bagunça na gaveta Mas aqui ó É só mesmo os shorts Que tão bagunçados A jaqueta Tão tudo certinho Arrumadinho É vapt e vupt Tá vendo? Calça de malhar De correr Eu não tenho muita Então Dá pra dividir a gaveta Com os pullovers De De frio Que daqui a pouco Sai daqui também Porque já tá Chegando a primavera né Daqui a pouco Esses pullovers vão lá Por quê? Keller também Lá pro guarda-roupa Da lavanderia Keller não Lavanderia Que eles ficam guardados lá Toda mudança de estação Muda o guarda-roupa Muda a gaveta Muda tudo Gente É um trabalho Dá trabalho Morar em um país Que muda a estação do ano Assim radicalmente Dá trabalho Bom Pelo menos Pra aquelas mulheres Que Né Não pode A cada mudança De estação Ir lá e comprar Um guarda-roupa novo Né Que é meu caso Ó Uma dinta E agora Aquela que sobrou ali São roupas que tem que ir pro Keller Aqui ó Ah Pro Keller não Essas vão Pro Pro meu closet Pro meu guarda-roupa Ah Essa aqui é daqui Essas vão pro meu Pro meu guarda-roupa Isso aqui ó É a Luana que usa isso Eu não sei por que que tá aqui Isso aqui ninguém nem usa Eu não sei por que que tá aqui Vou colocar lá no papim quer Ó O short você vê que ele tá nem Ele tá até usado Né Vontade de dar uma Vontade de arrancar a orelha Assim Pode fazer bagunça minhas coisas Vira uma égua Ó Vamos já levar lá no Keller Lá no Keller Se esmei que é Keller Closet So chique Closet Tá parecendo a Sexapil Deixa eu colocar aqui Depois eu volto E guardo Porque eu tô na correria Acabei de escutar Que a minha máquina Já acabou de centrifugar Vamos lá trocar a máquina E é isso gente Agora ó Troquei a máquina Tirei uma coxa A coxa que eu tirei da minha cama Eu já estou lavando Porque como eu não tenho muitas Então eu não posso dar mole Já coloquei as cobertas Pra lavar Daqui a pouco acaba O guarda roupa já está Desocupado né Pra guardar As coisas que vão Sendo lavadas E agora ó É ir mudando a máquina Acabou uma máquina Eu ponho outra Acabou uma máquina Eu ponho outra E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Daqui a pouco Daqui a pouco Segue o vlog E adivinha o que eu vou fazer agora Vou entrar ao vivo Vou bater um papinho com o povo Opa Vou bater um papinho com o povo Do ao vivo Tomar um cafezinho Com a minha turma Lá do canal Entre nós Com o Cacau Shorts ao vivo Que eu digo Que é o meu grupo É mais do que o meu grupo É meu grupo É meu boteco É minha balada É meu divã Né É minha calçada Lembra no Brasil Quando nós é criança pequena Lá em Barbacena Que a gente ainda podia Brincar na rua Sentava todo mundo na calçada E ficava batendo papo A tardinha Depois do serviço da casa pronto Então Desse modelo Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês O quanto eu lavei Como que já está a situação Mas Enquanto isso Eu vou ali Entrar ao vivo Pra ter um papo com o povo Agora são 12h31 da tarde De terça-feira Ufa Enquanto a máquina lavou ali Tá terminando Falta 21 minutos Eu tomei um banho Lavei meu cabelo Tô toda fresquinha Cabelinho molhado Ó Agora pode Porque lá fora tem sozinho Não tá aquele gelo Mas Saudade de lavar cabelo Deixar ele secar molhadinho Assim ó Dá um ar de frescor Né Vou deixar ele secar naturalmente Pra ver A que ponto está O meu botox Segue o vlog Vou tomar um cafezinho agora Saí do ao vivo Fiquei 45 minutos lá Ao vivo Com o pessoal No canal Entre nós Com o Cacau Schwartz Ao vivo Onde eu entro Só pra bater papo Interagir com o povo Agora eu tô aqui Toda Gostosa Fresquinha E a máquina Continua lavando O cafezinho da tarde Né gente Que saco vazio Não para em pé Tem gente que fala assim Cacau Eu não vejo você comer Você não come Por isso que você é magra Eu não me mostro comendo Porque eu acho que o horário de comida A hora das nossas refeições É uma hora sagrada Não tem que gravar Né Quando tem uma coisinha diferente Eu mostro Um pedacinho Né Eu mostro 10 minutinhos De uma hora Uma hora e meia Mas eu vou tomar agora Um cafezinho Café com leite E sonho Hum E a máquina Continua Agora são 4 horas da tarde Tá bom? Segue o vlog O Divo Né gente Daqui a pouco Já é hora de fazer janta Na verdade Eu não vou fazer janta Hoje Eu vou fazer pita O que é pita Cacau? É um sanduíche Tá? Um sanduíche Que eu aprendi Pelo menos Eu nunca vi no Brasil Eu vim comer pita Aqui na Suíça Eu vou fazer pita De peito de frango Talvez eu grave Um vídeo Separado Pra vocês Tá bom? Ó Meio que já pré-preparei Aqui ó Minha pita Alho Cebola Peito de frango Em cubinho A panela já tá aqui Só que eu vou fazer Esse vídeo Separado Tá? Pra colocar lá Na playlist De culinária Que tem playlist Aqui no canal Tudo tem playlist Tudo junto Misturado Culinária Respondendo Perguntas Dicas caseiras Tá? Tem as playlists aí É só procurar Quando a máquina Lava ali Uma lavando A outra secando Eu dobrando As que já lavou E já secou E assim Vou vivendo Sofrendo E querendo Eu quero mandar Um beijo Pra Juliana Naidze Que me chamou No WhatsApp Pra me explicar Direitinho Como que funciona A Invermectina Que ela me viu Falar na live Que a minha amiga Daqui da Suíça Trouxe Invermectina Pra mim Do Brasil Deixou Seguir Meu Minha labuta Aqui Obrigada Viu Ju Minha coxa De cama Gente Ela tá Espichada Aqui Em cima Da minha Mesa De passar roupa Pra ela Acabar de secar Porque a máquina Secadura Não dá conta De secar Ela Ela é muito Grande Sabe É 2 metros Por 2 metros E 20 E aí É tipo um veludo Mas não tem nada não Amanhã ela já vai estar 100% seca Ela tá Ela tá seca Mas não tá seca Seca, seca Tá meio úmida Tão vendo aqui Eu uso vinagre Em tudo Pra limpar Minha casa inteira Inclusive Lavar minhas roupas Brancas Que agora A máquina Que tá lavando ali É de roupa branca Eu coloquei Mais Quase 2 copos De vinagre branco Pra limpar bem Tirar as manchas Gordura Mancha de óleo Tá Não é mancha Mancha de Colorida De outra roupa Não Deixa eu dobrar Minhas toalhas Aqui Aproveitar Que tão quentinhas E quando a gente Dobra elas Ainda quentinhas Recém saída Da máquina Elas não Ficam amarrotadas Deixa eu só Dar uma acelerada Aqui no vídeo Pronto Tá tudo dobradinho Só no ponto De na hora Que eu for Passar Aí é que eu Faço elas Enroladinhas Porque eu gosto Das minhas toalhas Tudo bonitinho Direitinho Enroladinho Igual eu mostrei Pra vocês Quando eu tava Arrumando os armários Agora tá Rolando a máquina Preta Que deu pra ir Todas A branca Tá secando Tem uma Aqui Outra Outra aqui Que não dá Uma inteira Vou ter que tirar Um pouco Daqui Pra pôr aqui Pra dar Duas máquinas E os panos De prato E acabou Mas eu vou O suficiente Tá bom Um beijo Da cacau Fiquem todos Com Deus Joinha Você que gostou Negativo Você que não gostou O importante É que você Avalie o vídeo Tá Por favor Tchau Meus amores Tchau